Ela está no centro do estado, no coração do Rio Grande do Sul, como se diz por aqui. A cidade de Santa Maria foi pioneira na história ferroviária do país e do Rio Grande do Sul. Nos anos 1880, já comandava o tráfego de trens que cortavam o estado. No Largo da Locomotiva Teotônio Vilela, aqui onde eu estou, está uma das máquinas mais antigas da cidade, que trabalhou no auge do período das ferrovias. A Praça da Locomotiva está no roteiro da Tocha Olímpica, na cidade gaúcha. Outros locais históricos de Santa Maria também fazem parte do trajeto do símbolo olímpico. O tradicional Monumento ao Gaúcho, a Vila Belga, projetada no início dos anos 1900 para abrigar os funcionários da companhia belga que construiu as ferrovias da região. A Tocha Olímpica também vai passar pela Universidade Federal de Santa Maria. E é lá que está um dos laboratórios mais avançados do país para simulação esportiva. Ele foi construído com recursos do Ministério do Esporte e serve para testar a resposta corporal dos atletas em situações com variação de temperatura e oxigênio, por exemplo. Então é possível, por exemplo, simular um ambiente de temperatura da Antártica, porque o laboratório possibilita baixar a temperatura até menos 40 graus. É possível aumentar a temperatura até mais 50. Então com essas condições a gente pode testar todas as possibilidades que podem ser encontradas quando um atleta vai competir em diferentes cidades. Os aparelhos registram a resposta do corpo durante a simulação e com os resultados os atletas podem aprimorar os treinamentos. Eu posso ver se realmente o treinamento físico que está sendo aplicado em mim, para a minha categoria, está sendo eficaz. A capital do Rio Grande do Sul não poderia ficar de fora do trajeto da Tocha Olímpica pelo Estado. Em Porto Alegre, ela vai passar por locais importantes para a história da cidade, que tem vários monumentos tombados pelo IPHAN como patrimônio cultural. A Igreja das Dores, o antigo prédio dos Correios, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Os tombamentos no Rio Grande do Sul, eles já se iniciaram a partir da criação do IPHAN em 1938, onde foram selecionados alguns bens na cidade de Porto Alegre, que tinham uma relação direta com o que era considerado patrimônio cultural brasileiro na década de 40, que era justamente essa vertente luso-brasileira da arquitetura. A Praça da Alfândega foi o primeiro mercado de Porto Alegre. Em 2003, ela foi tombada como patrimônio cultural pelo IPHAN e já foi revitalizada com recursos do governo federal. E na capital gaúcha, a passagem do símbolo olímpico vai ser ainda mais emocionante para quem está em contagem regressiva para os Jogos. É o caso de Alex, que já está classificado para a maratona nas Paralimpíadas e ainda busca a classificação nos 1.500 metros. Na preparação para os Jogos, Alex conta com o Bolsa Pódio, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos atletas com reais chances de medalha nos Jogos do Rio de Janeiro. Foi fundamental para a minha evolução como atleta, enfim, me ajudou em vários quesitos aí na minha preparação, desde na parte de suplementação, até mesmo de ter uma condição melhor de treinamento. Do Rio Grande do Sul, a tocha segue para Santa Catarina. Em Florianópolis, capital do estado, o revezamento vai ser uma oportunidade para que o mundo conheça um pouco da cultura local. O ponto de cultura baleeira trabalha com a capoeira angola, mantém o cineclube e desenvolve ações de educação popular. A gente é um ponto de cultura que é descentralizado, ele atua dentro da escola, a gente está dentro da escola com cineclubismo, está junto do Mais Educação, Escola Aberta, está dentro do Conselho Local de Saúde, dentro do Posto de Saúde, está dentro da Associação de Bairro, da Associação Comunitária. O ponto de cultura também atua com iniciativas de geração de renda. Um grupo de mulheres desenvolve um artesanato típico da região, a renda de bilro. A maioria das rendeiras aprendeu a arte ainda pequena. Quem ainda não sabia, está aprendendo com as colegas. As nossas mães pegavam o pico e botavam na almofada com o alfinete, com o espinho, fazendo alfinete e com a bananeira fazendo linha. Então a gente aprendia a fazer renda. Eu fico feliz. Quando tem uma pessoa nova fazendo renda, a gente fica feliz, porque o menos não se acaba, a renda não se acaba, né? A maioria das rendeiras de Biro aprendeu esse tipo de artesanato com a mãe, com a irmã, com as avós. E nesses momentos de aprendizado, elas costumavam cantar as ratoeiras, que são canções tradicionais daqui e que elas sabem até hoje. A ratoeira bem cantada faz chorar, faz padecer, também faz um triste amante do seu...